Se eu falo errado, se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro, eu vou de cavalo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu sou boiadeiro Sou puro sangue do mato Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu sou boiadeiro Sou puro sangue do mato Eu sou roceiro Seu palco